Solta, 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 vai começar, velho Tudo vai, tudo vai, tudo vai dar Vai embora o que abriu a mim Que me deu mais frisa, tá chamada, recusada Você será uma, eu entrada, naquela cara Zanada, nao a grama Hoje a gente larga Senta no meu, senta no colo Senta no meu, senta no colo Senta no meu, senta no colo Falta, vai começar Se tudo vai, o mundo vai parar Se que ganha, só chamar a recusar Eu sou ser a rua, eu e nada Naquela cara, só nada Não é a ver Hoje a gente larga Senta no meu, senta no colo Senta no meu, senta no colo Senta no meu, senta no colo